Fala gente, tudo bem? Aqui é o Seu Elias, eu tô aqui na barbearia Seu Elias hoje, um dia de trabalho, pra falar pra vocês um pouquinho sobre a Babum. A Babum é a marca que a gente usa em todas as barbearias Seu Elias aqui em Belo Horizonte, e muito em breve a barbearia Seu Elias vai se tornar uma franquia e nós estaremos aí com o Babum em todas as barbearias a nível Brasil. Eu sou embaixador técnico da marca, o que significa isso? Significa que todos os produtos que estão aqui foram assinados por mim, foram autorizados por mim. Então é de barbeiro pra barbeiro. A gente criou algo que realmente é a necessidade dos barbeiros. Então, acho que você já deve conhecer a linha completa, mas é uma linha muito boa. Além de ser a linha que a gente usa aqui nas barbearias, é a linha que a gente usa também no Barber Day Academy, pra todos os alunos que estão ali, no Barber Day Online também, pra fazer todos os cabelos. É a marca que a gente usa pra criar as coleções, onde a gente cria ali anualmente novas tendências, novos estilos e tal. E tudo isso a gente faz usando os produtos da Babum. Então, se você tem vontade de trabalhar com um bom produto na sua barbearia, você pode comprar aqui nesse site mesmo. É um site seguro, é um site da marca mesmo. Você pode ter os produtos aí na sua bancada, né, com condições especiais pra você vender, aumentar o seu faturamento, ter aí na sua vitrine. E assim, o seu cliente usando a Babum, dificilmente ele vai querer usar outra coisa. A Babum hoje já tem atuação em todo o território nacional. E muito em breve a gente vai estar em outros países também, se Deus quiser. Então, são produtos de extrema qualidade, que eu assino embaixo, tem a minha chancela aí. Você pode ter tanto na sua bancada, quanto na sua casa, o cliente na casa dele também. E é isso aí, pode fazer o seu pedido aí e a gente se vê então muito em breve. Tamo junto. Valeu! Babum! The best for you.